Oi, voltei. Eu demoro, mas eu volto, gente. Confirma, dá certo. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência aqui no Japão, né? Como que eu consegui chegar aqui no Japão. Hoje eu vou lá na lavanderia também. Minha primeira vez vou lá na lavanderia, que eu preciso lavar um cobertor meu, porque ele tá quase gritando, pedindo socorro pra ser lavado. Aí eu vou lá mostrar pra vocês como que é lavado, como é que é, né? Pra lavar o cobertor, que eu também não sei. Então a gente vai descobrir junto. Eu vou dar uma ajeitada no meu cabelo. Olha só. Gente, eu vou tentar passar por uma transição. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu quero muito passar. Eu quero voltar os cachos do meu cabelo, porque ele é... Tá vendo? Ele tá cheio de química ainda, né? Mas vamos ver, né? Se vai dar certo. Então, é... Eu tô aqui no Japão, vai fazer... Vai fazer não, já fez. Fez um ano que eu cheguei aqui no Japão. Eu e meu esposo, né? Nós viemos do Brasil dia... Nós saímos do Brasil dia... 28 de junho do ano passado, né? De 2022. E a gente chegou aqui no Japão dia 30 de junho, né? A gente chegou no pico do calor, porque agora é o mês de junho, julho e agosto. É o calor extremo, assim. É pior que o Brasil, porque aqui não tem vento, né? Aqui é muito abafado. Muito abafado. Então, a gente chegou no aeroporto, lá em Osaka. A gente desceu no aeroporto. Eu tava de moletom, porque eu saí do Brasil... Tava muito frio. Eu e meu marido, né? A gente tava de blusa e o pessoal da empreiteira que foi buscar a gente falou assim... Ah, não troca de roupa pra gente poder achar vocês, né? Porque a gente mandou uma foto antes no Brasil, né? Do jeito que a gente tava, pra quando chegasse no aeroporto, como é grande e tem muita gente. Então, eles falaram assim, não troca de roupa, porque quando a gente chegar lá, né? Você tacar a mesma roupa pra gente saber quem que é, né? Então, imaginem, né? Um calor de, sei lá, 30 e poucos graus, 38, não sei. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente abriu as portas assim... Parece as portas do inferno. E tem aquele mormaço na nossa casa. Eu falei, caramba, meu. E hoje no letão, sufocada já. Mas, enfim. Chegamos no dia 30 de junho aqui no Japão. A primeira vista, assim, gente, eu amei o Japão. É perfeito, é muito bom, sabe? As pessoas são educadas. Eu não sei se é um modo de eles te tratar, né? Você. Ou se realmente são educados por natureza, né? Mas eles são muito educados. Eles te tratam bem, né? Os mercados, as conveniências. Eles te tratam muito bem. A gente começou a trabalhar no dia 11. No dia 11 de julho, né? A gente veio trabalhar numa empresa de autopeças, né? A gente trabalha numa empresa de moto. Eu não posso falar muito sobre a empresa, porque é proibido, né? Quando a gente entra na empresa, eles falam que... Que a gente não pode falar sobre a empresa, nem nada, né? Mas é uma empresa de motos. A gente fabrica motos. Falar pra vocês que no começo eu sofri bastante, né? Eu acho que cada um tem a sua vivência. Cada um tem uma experiência. Pra uns é mais fácil, pra outros é mais difícil. No meu caso, tudo na minha vida foi muito mais difícil. Então, com certeza, seria difícil também, né? Pra mim foi muito mais difícil a adaptação. Eu sofri bastante. Sofri muito, assim, de verdade. Sofri muito. Não achei que eu ia sofrer tanto, né? Porque antes de vir, acho que quase todos os brasileiros fazem isso, né? Dá uma pesquisada. Ah, entro no YouTube. Pesquisa sobre como que é o serviço e tal. Essas coisas, né? Eu fiz a mesma coisa. Pesquisei, né? Só que a realidade é a outra. Você chega aqui e você vai viver uma realidade diferente, né? Das outras pessoas. Porque, que nem eu falei, cada um tem a sua cabeça, né? Cada um sabe até onde você aguenta, né? Até onde o calo aperta. Pra mim foi um pouco mais difícil porque o serviço lá de autopeças, ele é corrido, né? Eu não fiquei na linha, mas o setor que eu fiquei, ele não era ruim, ele era kit, né? Mas eu sentia muita dor no pé, eu sentia muita dor no calcanhar, eu sentia muita dor. Eu não sei se era por conta do sapato de segurança, né? Porque o sapato de segurança que foi dado pra gente foi horrível. Foi horrível o sapato de segurança. Parecia que eu pisava em ferro, de verdade. Parecia que eu tava pisando em ferro. Então, pra mim, foi dolorido, né? Eu senti, tipo, acho que eu fiquei em um mês. Um mês sentindo muita dor no pé. Eu, nossa, chegava em casa morta, descansada. Na semana que a gente começou a trabalhar, a gente tava fazendo três horas de zangueou, né? Três horas de hora S. Então, eu cheguei e já comecei a fazer hora S. Então, eu entrava às oito no serviço e lá eu tei de S5. Aí eu ficava fazendo três horas S, então eu ficava até às oito. Aí, como a gente não tinha bicicleta, não tinha, sabe? Não tem cai. Então, a gente ia a pé e daqui do apartamento ou até a empresa, no meu caminhar, né? Eu caminhando, eu gastava meia hora. Meu marido caminhando, que ele tem as pernas compridas, então ele rapidinho não chegava. Mas no meu caminhar, eu gastava meia hora. Então, era a meia hora mais sofrida da minha vida, né? Foi meia hora mais sofrida da minha vida, porque a gente ia de manhã a pé, aí fazia hora extra. Saía cansada, morta, podre, com o pé doendo, sabe? E aí ainda ter que voltar a pé de novo, isso pra mim era, assim, o sofrimento. Eu sofri demais. Então, quando eu chegava em casa, eu colocava água quente, não furou, colocava vinagre, né? Que eu ligava pra minha mãe, mãe, meu pé tá doendo muito, mãe, o que que eu faço? Tá doendo, a panturrilha tá doendo tudo. Embaixo do pé tá doendo, ela, ai, põe água quente, põe vinagre, põe... Se tiver sal grosso, põe sal grosso e fica lá, né? Põe o pé pra marinar, colocava o pé pra marinar no furou. Todo dia eu fazia isso. Eu enchia, eu enchia uma bacia, sabe? Colocava o pé lá. Ou se não, colocava o pé pra cima, pra poder melhorar. Porque, nossa, foi sofrido demais. Eu sofri demais. Isso foi o quê? Um mês, dois meses, depois o pé acostuma, né? O pessoal fala, ah, mas é normal, porque você nunca trabalhou assim, né? Nunca tive experiência de trabalhar em fábrica, né? No Brasil, eu nunca trabalhei em fábrica. E aqui no Japão, pra mim, foi, sabe? Um perrengue, passei num perrengue no começo. E aqui eu tive muita crise de ansiedade. No Brasil, eu tinha, mas não era assim, sabe? Frequente. Eu sabia que eu tinha, mas não era tanto. Aqui, eu fiquei muito mais. Aqui, eu fiquei muito mais, é... Os meus sentimentos eram muito mais, sabe? Eu não sei se é porque era tudo muito novo. E eu me sentia sozinha. E, sabe? Eu só ia pro serviço. Eu voltava pra casa, ia pro serviço. Voltava pra casa, ia pro serviço. Essa era a rotina. Então, no final de semana, eu não queria sair. Mas eu me forçava a sair, porque se você não sai, sua cabeça faz... Você tem que sair, tem que se distrair. Mas eu não tinha nem forças pra sair. Eu não tinha nem vontade pra sair. Então, assim, pra mim, no começo, foi muito difícil. Essa foi a minha experiência, né? Eu sofri demais. Eu sofri. Vou falar pra vocês que eu tive... Eu não tive uma experiência muito boa, né? No Japão. No começo, eu queria ir embora. Não queria nem mais cá. Falei assim, não, não vou ficar mais aqui, não. Porque é um lugar de doido, serviço de doido, né? E eu nem tava na linha. Eu nem tava na linha, né? O pessoal que ficou na linha que sofreu um pouco, né? Sofre, né? Que é muito corrido. Mas, assim, pra mim foi punk. Foi, assim, caramba, meu. O que que tava passando na minha vida? O que que tá acontecendo comigo? Eu não sou assim. Mas aqui eu fiquei, meu, muito ruim. Eu achei que eu não ia aguentar. Eu achei que não ia dar certo pra mim. Eu ligava todo dia pra minha irmã. Eu ligava pra ela. Aí eu voltando do serviço, eu ligava pra ela pra me distrair. Eu ligava pra ela e falava, não, vou ligar pra minha irmã. Porque aí eu vou falando com ela, eu vou me distraindo, né? Mas, assim, eu falava com ela, ela me acalmava, eu ficava nervosa. Só que eu não queria contar isso pro meu marido. Eu não queria deixar ele preocupado, né? Porque eu sabia que ele também tava sofrendo, né? Porque pra ele também foi uma mudança, né? Você sai do seu país, né? Da sua língua. Você tá aqui, você não sabe falar. É mais complicado, né? Gente, esse café aqui, cortando o assunto, né? Esse café aqui é uma delícia. Foi o primeiro café que eu comprei quando eu cheguei no Japão. Ele é café com leite e ele toma gelado, né? Ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu amo esse café, eu tomo todo dia. Às vezes eu nem faço café com pó normal, né? Eu só tomo ele de manhã. Então, voltando. Aí eu não queria contar pra ele pra não deixar ele preocupado. Mas aí eu não contava pra ele. Ele não ficava sabendo. Pra ele, eu tava tudo bem comigo, né? Eu estava gostando. Agora sim, agora eu já tô já adaptada no serviço. Então, eu gosto de trabalhar lá. Eu gosto desse ritmo assim, sabe? Acelerado. Que é bom que passe o tempo, né? Que se tá muito devagar, eu já não gosto. Mas no começo, vou contar pra vocês. Eu queria muito ir embora. De verdade. Eu não queria ficar mais. Eu queria ir embora. Pra mim, sabe? Já não tinha mais o que fazer. O meu marido falou. A gente conversava, né? Ele, ah, mas tá difícil pra você. Se você quiser voltar, você pode voltar. Eu falava, não, eu não vou voltar. Agora que eu tô aqui, eu vou aguentar. Eu vou ficar. Aí, eu fui trabalhando, eu na minha mente, né? Falando, não, você consegue. Você dá conta. Você sempre dá conta. Mas aí, eu coloquei minha cabeça no lugar, né? Eu orava muito. Eu pedia muito orientação pra Deus, né? Porque eu não queria viver assim. Se fosse pra viver assim, eu voltava pro Brasil. Eu não queria viver no... Eu não queria... Eu queria vir pra cá e... Pra tornar a minha vida um pouco mais fácil. Mas pra mim, eu tava tornando minha vida muito difícil. Sabe? Eram problemas tão simples que era, sabe? Só resolver coisa besta. Aí, eu tornava esse negócio pequeno. Eu tornava um negócio grandão, entendeu? Então, assim, foi muito difícil pra mim. Foi muito, extremamente difícil pra mim. Então, até eu me tocar que eu tava fazendo mal pra mim e fazendo mal pra ele também, né? Porque, querendo ou não, ele acabava sofrendo junto comigo, né? E eu não queria isso. A gente veio junto, a gente veio como um casal pra cá. Então, é pra gente viver como um casal, né? Não viver assim, né? Eu, ai, sempre irritada. Eu me estressava. Eu não sou uma pessoa estressada, gente. Eu não sou. O Japão me tornou uma pessoa estressada. Eu... Eu era muito calma, sabe? Aqui, eu me estressava, assim, muito fácil. Qualquer coisinha, ai, já me estressava, sabe? Então, assim... Porque eu não tava conseguindo separar, né? Serviço de casa. Então, todo problema que eu tava tendo no serviço, eu trazia tudo pra ele na minha casa. E isso eu não tava percebendo que tava me fazendo mal. Eu não tava percebendo isso. Que isso tava me trazendo, sabe? Angústia, sofrimento, dor, ansiedade, tudo. Tava me trazendo tudo isso. E eu não contava isso pra minha mãe. Eu não queria contar isso pra ela. Pra ela não ficar preocupada no Brasil. Então, assim, ela não sabia. Ela sabia que eu tava, assim, tipo, no começo que eu não tava aguentando porque eu tava sentindo dor no pé. Mas que eu tive muita crise de ansiedade no serviço. Eu chegava no serviço, eu ficava chorando, sabe? Eu ficava, ai, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Então, eu chorava muito, sabe? Eu entrava em desespero, parecia, sabe? Gente, é horrível. O pior sentimento que tem. Você tem que sentar, respirar fundo, né? E procurar resolver as coisas. Então, não é assim, né? Cada um vive a sua realidade. Cada um vive aquilo que quer viver, né? É isso que eu penso, gente. Então, bora lá na lavanderia comigo. A gente vai junto. Eu vou levar vocês. Eu vou levar esse cobertorzinho aqui. Pra lavar. Ele tá pedindo socorro. Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, me lava. Bora lá comigo. Eu vou dar uma lavada aqui no meu rosto. Que eu fico falando mais que a boca. E esqueço de lavar o rosto. Esse aqui eu comprei. É 3 em 1. 3 em 1 que eu não sei. Eu sei que quando eu comprei era pra acne. Eu tava tendo muita alergia, né? Eu comprei ele pra acne. Ele é muito bom. Eu gosto dele. Talvez eu acelere esse vídeo. Gente, queira. Vou levar um pouquinho. Porque eu tenho muita alergia. Minha pele é muito seca. Eu não tenho uma pele oleosa. Eu tenho uma pele seca, né? Então, minha pele tem que sempre estar hidratando. Mas eu faço isso. Não, eu não faço isso. Mas eu tenho que fazer. Eu sempre tenho que estar hidratando a minha pele. Porque ela é muito seca. Aí fica, sabe? A ficar com uma casquinha na minha pele. Porque eu não hidrato ela. E eu tenho que hidratar. E eu não hidrato. E eu compro as coisas pra fazer isso, né? E não uso. Acabo não usando. Que é isso que eu falo. Eu comprei essa vitamina C, né? Passar no rosto pra alguém. Não, melhorada. Por favor. Passar na vitamina C. Passar um hidratante. Eu uso as pra nível. Eu uso o nível, mas eu quero comprar outro. Quero comprar outro. Tá outro hidratante. Ele é bom também, mas... Eu só quero testar outros. E há muita gente falando que ele não é muito bom, mas eu gosto. Não é propaganda. Não tô ganhando pra isso. Mas eu gosto da Nívia. Bom, hidratando a minha pele é o que importa, né? Então, pra mim, tanto faz. Não vou muito por marca, não, porque... Eu não sei qual é diferente, então, pra mim. Não faz diferença nenhuma. Então, é isso. Eu vou só soltar o meu cabelo. Porque eu já fico com ele pensando no serviço. Então, vou soltar o Amade, hein? Ele tá muito bom de químio. Eu queria, gente, me dar dicas de cortes. De tinta. Vocês acham que combinaram que cor? Meu cabelo. Eu queria muito pintar ele, mas eu não sei que cor ele vou fazer. Eu não sei se eu corto ele mais curto. Eu não sei. Eu tô com esse vestidinho aqui, ó. Só que eu gosto muito dele, porque ele é bem... Mesmo, né? Vocês estão vendo? Ó. Se eu cortei, eu gosto muito dele. Me bem... Gostei, ó. A bagunça aqui. Gostei. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá na lavanderia comigo, né? Vou testar a levar dinheiro. Pelo que eu vi, algumas pessoas falando, não aceita nota, né? Aceita mais um exemplo. Então, eu vou levar meus mandinhos, que tá aqui. E é isso. Eu espero que esteja vazio, porque... Eu quero tentar mostrar pra vocês também. Como que é lá? Aí, se tiver gente lá, eu fico com vergonha. Mas, bora lá. Pera aí. Ai, deixa eu pegar a chave aqui. A chavinha que eu já mostrei pra vocês, né? Com o negócio do Corinthians. Meu marido é louco pelo Corinthians. Ele é mais louco pelo Corinthians do que por mim, né? Mas, enfim. Tá bom. Gente, eu tenho que limpar. Porque, olha isso aqui, no verão, como fica. Vou mostrar pra vocês. Fica cheio de bichinho. Cheio de teia de aranha. Olha esse chão, como é que fica, gente. Eu varro isso aqui, mas não adianta muito, não. Olha o tanto de coisa que fica. Eu varro, varro, varro. Mas é a mesma coisa que nada. O dia hoje tá maravilhoso. Olha esse dia. Olha esse solzão. Olha. Tá muito lindo o dia hoje. Tomar cuidado com esse vestido, que ele fica enganchando no pé. Aí, pra tropeçar e cair. Dois segundos. Tá muito bonitinho. Carrinho malerinho ali, bonitinho. O poder aquisitivo aqui no Japão, ele é muito bom. Muito alto. Então, assim, se você quiser ter um carro bom, você consegue. Trabalhando, se esforçando, se você consegue ter um carro. Esse é o estacionamento aqui, onde eu moro. Ó, Mercedes. BMW, gente. Mercedes não, BMW. Vou mostrar pra vocês que é bem perto da minha casa mesmo. A lavanderia. Do lado, praticamente. A minha bicicleta. Ai, desculpa. A lavanderia fica aqui. Nem em partida de casa pra ver se não chegou. Essa aqui é a lavanderia. Só vou descobrir como é que usa. Pera aí. Bom, pelo que eu entendi, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, né? Porque tá muito bagulho. Essas daqui são pra lavar completo. E essas daqui são só pra secar. E ali, naquele painel, faz o pagamento. Então, você põe sua roupa aqui e ali você faz o pagamento. Aí em cima, marca o tempo, né? Essa aqui, falta oito minutos pra acabar. e essa aqui tá vazia. Ela é S. Acho que eu vou usar essa. Bom, gente, eu ia filmar lá pra vocês como é que faz, mas eu também nem sabia, né? Aí fica uma japonesinha lá. Aí ela me ensinou a programar lá, a máquina. Eu coloquei o meu cobertor lá. Aí fica tipo um ratel, ó. E você tem que ir clicando lá. Aí ela foi me mostrando, bem simpática. foi me mostrando como é que clica e pra lavar aquele cobertor que eu levei foi em novecentos e ienes. Aí fica lavado em uma hora. Aí pode deixar lá. Você não precisa ficar esperando, né? Pode deixar lá. E pronto. Aí eu... Daqui uma hora eu volto lá pra pegar. Na próxima vez, e agora eu já sei como é que é, aí eu mostro o passo a passo. eu não gravei porque ela tava me explicando lá, né? Então ia ficar meio chato enquanto ela tava lá gravando e ela me explicando o negócio. Mas é isso, gente. Acho que o vídeo vai ser esse. Então é isso. Beijo. Até a próxima. Tchau.